Estou vendido com as armas de Jorge Teus inimigos não vão me alcançar Tu és vontade pelo mundo inteiro Seu currado leio igual não há Oi, Estácio chegando! Alô, Estácio! Vamos lá! Sou teu criança de dor, meu caralheiro Por dia, marco dragão, sou brasileiro Estácio, veste, seu lão, carregado de axé Salve Jorge, bebê de café Sou teu criança de dor, meu caralheiro Por dia, marco dragão, sou brasileiro Estácio, veste, seu lão, carregado de axé Salve Jorge, bebê de café Até eu vou, refunhando a lança Do santo guerreiro Sou eu, mais um filho de Jorge Nesta região Perder o fiel, concedi na noção Na capadosa, nasceu, no ventinho, lutou Enfrentou o desativo do imperador O ser amado, admirado Invencível, perfeição Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Tu és vontade pelo mundo inteiro Santo padroeiro, igual não há Estou vestido com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Tu és vontade pelo mundo inteiro Santo padroeiro, igual não há Todos os seus milagres em devoção Fazer a criança e dar o leão Então eu sou morai Amor de outro pai, mesmo da lua Por nós morai Amanheceu Amor da luzinha Chico de prontesa Senhor da cavalaria Preparo o feijão Que eu a lenda amanheceu Já dá no coro, baroqueiro Pra me sensibilizar Fazer a rendida ao seu votar Só meu filho, senhor Meu caro, meu caro, meu caro O dia mata um dragão Sou brasileiro Está subendo seu manto Carregado de axé Só meu filho, senhor Meu caro, meu caro O dia mata um dragão Sou brasileiro Está subendo seu manto Carregado de axé Só meu filho, senhor Meu caro, meu caro Carregado de axé Sou brasileiro Sou eu, mas o filho de Jorge Nesta região Eu tenho o que é Conseguido a missão Na capa doce A nascer um inimigo mudou E sentou desastido Do imperador No ser armado Admirado Invencível Invencível Eu devo Estou, estou Estou mexendo com as armas de Jorge Meus inimigos não vão me alcançar Tu é vontade pelo mundo inteiro, Santo Padreiro E vamos lá, estou vestido com mais armas de joão E eu vou me alcançar, tu é vontade pelo mundo inteiro, Santo Padreiro E vamos lá, vou dar seus milagres em depoção Fazer a criança, virar o leão E você só vai, a flor de ouço vai, mesmo da lua Por nós olhar, amanhecer A luta da Luzia, de brilhante preta Senhor da chavalha de mar Preparo o feijão, e eu a Ana, vou entender E vamos lá, estou vestido com mais armas de joão E vamos lá, estou vestido com mais armas de joão Fazer a criança, virar o leão Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Guerreiro São Jorge! Valeu!